e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Responde aí E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí dentro do Trimega, onde eu respondo o escrito por vídeo quando é necessário E nesse vídeo a gente vai responder a Rosária Rosa Primeiramente, muito obrigado pelo seu comentário Isso me ajuda muito E a Rosária, ela quer saber a combinação de Câncer com Aquário Então desde já, já deixa o like para fortalecer inscreva-se se não é inscrito para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, e seu vídeo todos os dias diversas quadras quase toda hora 24 horas por dia aqui no canal Sem mais enrolação Vamos lá Trimega 3 na sequência Câncer Câncer De 21 de junho a 21 de julho Aquário De 21 de janeiro a 19 de fevereiro Câncer combina com Aquário Câncer é o signo do elemento água Aquário do ar Câncer olha para o passado Aquário para o futuro Câncer é motivo Aquário super racional É, vocês são completamente diferentes mas é justamente por isso que podem se atrair No amor Essa não é uma relação muito fácil já que os dois são diferentes como água e vinho Mas justamente no excesso de diferenças que pode nascer uma forte atração Porém Fazer uma relação dar certo é outra história Se houver muito amor pode ser que role Porém ainda assim será preciso dedicação O problema é que Aquário com o seu jeito frio racional e desapegado poderá despertar muitas inseguranças e canseiras em Câncer Tornando-o ciumento possessivo cobrador e resmulgão Tudo o que Aquário detesta Os dois terão de exercitar a flexibilidade a compreensão e aprender a se colocar num lugar do outro para que a relação dê certo Caso consiga enfrentar o desafio podem crescer e aprender muitos juntos Na amizade os dois podem se dar melhor como amigos pois as cobranças nesse tipo de relação são menores mas ainda assim terão de se adaptar ao jeito um do outro Câncer precisará controlar o jeito cobrador pois isso enlouquece o Aquário Já o Aquário precisará ser menos desapegado para que o Câncer não acabe se afastando Porém tirando as diferenças podem embarcar em altos papos pois os dois são profundos inteligentes e curiosos Na escala de porcentagens de 0 a 100 Câncer combina a 75% com Aquário Então é isso seus baldes muito obrigado pelo seu comentário Rosária como falei isso me ajuda muito espero ter gostado do vídeo qualquer coisa estou à disposição para mais vídeos como esse esse quadro aqui em cima aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever essa bolinha aqui no meio muito obrigado e fui